Agora vem ele, aquele que sabe de B.O., mais que qualquer um aqui, meu filho, não adianta. O B.O. tá pra sair, o Buzata já tá sabendo que vai dar uma treta. Vem aí, a hora do B.O. com ele, sempre sensacional, Itamar Buzata. Muito bom dia a todos que estão acompanhando o Bande Cidade aqui com o Guto Dobbs. Vamos começando, então, a hora do B.O., falando sobre uma tragédia que aconteceu na tarde de ontem na BR-267, viu? Verdadeiramente uma tragédia. Dois homens, na verdade, três homens estavam no interior de uma camionete e, segundo informações até o momento, o condutor dessa carreta teria invadido a pista contrária entre Casa Verde e Nova Alvorada do Sul na tarde de ontem. Com isso, houve um impacto frontal, a carreta levou a camionete até uma árvore, onde ficou pressionada entre a carreta e a árvore. Com isso, três homens que estavam no interior morreram prensados. E olha, a carreta pegou fogo juntamente com a camionete e depois ainda acabaram carbonizados mediante toda essa situação terrível. O condutor da carreta conseguiu soltar da cabine com vida e estava ali em estado de choque. Foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, ali de Nova Andradina, que atendeu esta ocorrência. Está aí o militar, né? Contendo ali as chamas que ainda continuavam pelo local. Atendimento realizado por parte do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina e a Polícia Rodoviária Federal. Olha, segundo informações preliminais, as vítimas ainda não foram repassados o nome dos três homens, mas seriam residentes dois ali da cidade do interior de São Paulo e um... Dois da cidade de Teodoro Sampaio, interior do estado de São Paulo, e um de Colorado, interior do estado do Paraná, que morreram neste grave acidente. Infelizmente, verdadeiramente uma tragédia, viu gente? A polícia continua investigando o caso através da Polícia Judiciária e Científica. Continuando então, vamos falar sobre mais um crime de execução no estado de Mato Grosso do Sul. Ontem, por volta das oito e meia da noite, vários jovens estavam em uma praça ali no bairro Jardim Paraíso, em Cidrolândia, a 70 quilômetros da capital. Estavam ali reunidos quando, de repente, o assassino chegou em cima de uma motocicleta e já atirou contra dois deles. Olha, o Dervison Félix Alves da Silva, de 26 anos, morreu até de joelho. Ele foi surpreendido, não conseguiu nem sair do local. Já o seu colega, o Erington Souza Vasque, de 25, morreu correndo. Ele tentou fugir, mas o assassino foi atrás e acabou atingindo ele com tiros e morreu ali, metros à frente do local. Na sequência, o assassino fugiu nessa motocicleta. A polícia científica, judiciária, militar e corpo de bombeiros estiveram no local e constataram o óbito dos dois jovens de 25 e 26 anos. Agora, estão à procura do assassino para entender a motivação deste crime, que tudo leva a crer que seja um acerto de conta, segundo a polícia civil até o momento. Crime bárbaro. Continuando, vamos falar sobre uma morte, nem rodovia. Novamente, a BR-267 entre Nova Casa Verde e Nova Alvorada do Sul. Olha, o condutor do veículo coletivo interestadual estava saído de Naviraí, em direção a Campo Grande, e ali na 267, já depois de Nova Alvorada do Sul, antes de Nova Alvorada do Sul, acabou se deparando com o homem deitado no meio da pista. Segundo informações, o homem estava deitado. Por consequência da escuridão, o motorista tentou ainda desviar, não teve como, estava em cima e acabou o atropelando. Ele parou o ônibus, viu que o homem já estava ali sem vidro, acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal, que atenderam a ocorrência. Infelizmente, este homem morreu, ele não foi identificado ainda. Tudo leva a crer que seja um andarilho, né, que estava andando pela rodovia, e de repente, infelizmente, acabou deitando na rodovia e sendo atropelado por este ônibus. Ninguém do ônibus ficou ferido. E olha, ontem aqui, na BR-080, na região de Corquinho, o condutor de Macarreta parou no posto de combustível, já em Corquinho, e pediu para ir ao banheiro. Só que como ele demorou, a atendente foi ver o que estava acontecendo e acabou encontrando ele morto, sem vida, ali dentro do banheiro. A polícia científica foi acionada com o civil e também o SAMU, que constatou o óbito. Agora, estão estudando o caso, né, como morte a esclarecer, para ver o que teria acontecido com esse motorista carreteiro de 56 anos, que acabou passando mal e morrendo dentro aí deste banheiro do posto ali em Corquinho. Meu Deus, que situação, né? E olha, falando agora sobre um outro incidente que quase terminou em tragédia na tarde, no início da noite de ontem, na verdade. Por volta das 6h20 da noite de ontem, ali na região do bairro Jardim Flamboyá, em Corumbá, duas meninas estavam andando de bicicleta com o dopes. Só que a bicicleta estava sem freio, estava descendo uma alameda, e de repente o ônibus cruzou a frente e ela então bateu contra. A condutora foi projetada para o solo. Já a menina de 11 anos, que estava na garupa, parou embaixo do ônibus. O condutor freou, arrastou ela ainda por cerca de uns 5 ou 6 metros, e a menina ficou em estado gravíssimo. Teve fratura exposta na tíbia, no fêmur e diversas escoriações. O corpo de bombeiro sempre no local tirou ela de baixo do ônibus e encaminhou ela para Santa Cá de Corumbá, onde permanece internada em estado grave. Olha, essa menina sobreviveu por um milagre e oramos para que ela possa sair dessa com vida, já que está internada ainda. Meu Deus, que situação. Muito cuidado com as crianças nas férias andando com bicicleta nos bairros. E olha, a Polícia Rodoviária Federal está de olho no tráfico de drogas, principalmente no tráfico de drogas ali na fronteira com a Bolívia. O pessoal estava fazendo ali, os agentes, abordagens no Poço Guacuruz em Miranda, a 200 quilômetros aqui de Campo Grande, quando de repente resolveram parar uma ambulância e o condutor vazou, não parou, eles foram atrás. Ele alegou que não viu a Blitz e por isso que seguiu. Olha, dentro da ambulância estava o motorista, duas médicas e uma enfermeira, além de um paciente que estava sendo trazido para Campo Grande de Corumbá. O pessoal viu que o motorista estava muito nervoso e resolveram dar uma olhada na mochila que estava atrás do assento dele. E lá acabaram encontrando aí 62 quilos de cocaína, Godobis, purinha que ele estava trazendo para Campo Grande dentro da ambulância. Que constrangimento para o paciente e também para a equipe médica, né? Ele acabou sendo preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil ali de Miranda. Olha, e até ambulância os caras estão utilizando. Já não é a primeira vez que fazem isso. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco estou de volta do Brasil Urgente. Um grande abraço com o Topps. Valeu Itamar Busata, essa foi a Hora do B.O.